Oi turminha, tudo bem? Vamos pegar a nossa postura na página 19? Muito bem, então vamos lá. Como é o lugar onde você dorme? Desenhe e cole materiais para representá-la nessa folha. Então, eu quero que vocês me contem como é o lugar em que vocês dormem, se tem uma cama, se tem brinquedos. Faça um desenho bem bonito, pode fazer colagens. Quero que vocês caprichem, tá bom? Um beijo!